Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui por um vídeo diferente, hoje vai ser um vídeo onde eu vos vou mostrar tudo aquilo que eu como de manhã até à noite. Eu sei, eu costumo mostrar isso durante os daily vlogs, mas assim fica um vídeo mais completo e um vídeo bom no canal porque se alguém depois perguntar, Bruno, o que é que tu comes, sei lá, a meio da tarde, vai ver aquele vídeo. É assim pessoal, vocês sabem que a minha dieta é um bocadinho diferente, por exemplo, uma pessoa com um holange pode comer tipo uma banana e beber um batido de whey e eu com um prato de aloas com um frango, ok? Eu estou agora em preparação para a minha competição que vai ser dia 21 e dia 22 de Abril e depois vou ter uma outra competição dia 28 e dia 29 de Abril. Estou-me a preparar agora, comecei o que eu tinha há uma semana e meia, foi bem, já perdi algum peso, já perdi alguma gordura, estou a manter a massa magra, o que é bom. E agora estou a seguir uma dieta mais restrita, digamos assim, eu tenho bastante comida, mas é mais restrita e agora não posso falhar. As 7.000 têm uma por semana, não é a mesma, mas é controlada, tem 1.000 a 1.500 calorias por uma vez por semana, já não é as 7.000 à vontade que eu tinha de antes, porque agora tem que ser mais controlado, não é? Mas vamos lá então começar aqui com a dieta. Bruno, o que é que tu usas na tua dieta? Pessoal, eu uso o que toda a gente que pratica musculação usa, que é tipo o básico dos básicos, eu tenho aqui dividido por categorias, hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Vamos começar então aqui por saber quais alimentos é que eu como. Bem pessoal, para os hidratos de carbono temos a batata doce, arroz basmati e aveia. Estes são os meus principais hidratos de carbono, ok? Depois para as proteínas temos aqui hambúrgueres de frango, hambúrgueres de carne de vaca e pescada. Como podem estar a ver o meu frango e a minha carne, estão assim em hambúrgueres, porquê? Porque eu antes comprava a minha carne no Lidl, embalada. Muita gente chegou a me dizer, Bruno, Bruno, compra no talho, sai-te mais barato e tal, e é mais saudável. Além de no talho ser mais saudável, também é mais barato ao quilo, ok? Então foi isso que eu fiz. Eu fui aqui a um talho perto da minha casa, que é em Rio Tinto, carne na Santa Bandeira, porque a minha mãe já era cliente lá há muito tempo. E é um talho bom. Então eu fui lá e tal, e eu pedi se podiam fazer hambúrgueres. Por acaso eu nunca tinha experimentado, mas o Toguro fez isso em Lisboa e eu vou fazer igual. E eu pedi lá altamente um atendimento ao cliente, 5 estrelas, ele fez-me lá os hambúrgueres de frango, de 200 gramas cada um, que eu pedi. Pode fazer 200 gramas cada um, ele triturou o frango todo, fez os hambúrgueres de 200 gramas, tanto os de frango como os de vaca. Espetacular mesmo. Aconselho a fazerem mesmo, só comprem no talho, porque sai-te mais barato e é mais saudável. Depois temos aqui, manteiga de amendoim, ok? Pé, proteínas, ainda falta isto as proteínas. Temos aqui, claras de obo, de adobo, hein? Sponsor-me! Temos aqui claras de obo. Porquê que eu uso assim em pacote? Porque a minha dieta durante a semana é tudo só claras. Só aos domingos que é o meu dia-off é que eu uso 2 ovos inteiros à noite na minha ceia, ok? Temos também os ovinhos, como é óbvio. Depois temos aqui frutos secos, eu só meti aqui as amêndoas, mas eu também tenho nozes, ok? Tenho nozes também e avelas, se eu quiser. Mas pronto, frutos secos em geral. E depois também temos aqui legumes. Isto aqui são feijões verdes, ok? Já estavam feitos. E faltam aqui os brócolos. Tenho no feijão verde, tenho brócolos, tenho bastantes legumes, só que eu sou um boiado preguiçoso. E só comprei os feijões verdes há pouco, porque lá andava sempre a comer o brócolos, o brócolos, o brócolos já estava a fartar. Mas agora ando a tentar dar umas modificadas na dieta. Está a variar um bocadinho os legumes, pelo menos, para não saturar, ok? Agora ando com o meu feijão verde, depois volto para os brócolos, outra vez. Eu é que meti aqui o brócolos, senão meti aqui na mesa também. Mas é isso, pessoal. Basicamente... Isto aqui é a minha dieta. Estes de carbono tradicionais, batata doce, arroz e abeia. Depois temos aqui as proteínas, que é carnes e pescada. E depois temos aqui mais algumas coisinhas e tal. Atenção, isto é só alimentação. Depois também tenho uns suplementos, que é a whey. A estrina, que é a idade de carbono rápida de absorção para depois do treino e durante o treino. E se a suplementação, eu vou mostrar durante os daily vlogs, hoje é só mesmo a alimentação. Só alimentação, ok? Então é isso. Temos tudo aqui em cima da mesa. E eu tenho que cozinhar comida para hoje o dia todo. São agora 7h30 da manhã. Vou cozinhar isto tudo, porque hoje vai ser um grande dia, no outro vídeo que vocês vão ver. Mas, vamos preparar então aqui as marmitas. Eu uso estes tupperwares aqui da MyProtten, para levar a minha comida, dentro daquela marmiteira. Para quem me pergunta, muita gente me pergunta, Bruno, qual é o tamanho dessas marmitas? Porque sim, eu já fiz bosta também. Eu vou-vos mostrar. Cheguei a comprar marmita que dizia grande, ok? Estão lá, estes tupperwares que dizem grande. Quando eles dizem grande, eles não estão a brincar, malta. Isto é mesmo muito grande. Eu não sei se vai dar para comparar, mas, pronto, a minha mão e o tupperware. Isto é muito, muito grande. Se compararem um destes com um destes, aqui, que é o normal, vocês conseguem ver mais ou menos, ok? Façam o mesmo erro do que eu. Comprem os tupperwares que dizem pequeno. Porque eu fui a comprar o grande, dá para dizer que pequeno era pequeno demais. Comprei uns 8 ou 10 tupperwares grandes e fiz bosta, ok? Por isso, malta que estiver interessado em comprar os tupperwares da MyProtein, sabem, utilizem os códigos 20BRUNO que dá-vos 20% de desconto ou 25BRUNO que dá-vos 25% de desconto em toda a compra, não só nos tupperwares. Escolham o tamanho pequeno, porque o tamanho grande é muito grande mesmo. Então vamos lá cozinhar. E aí 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 E bem pessoal, enquanto faço a comida toda, aqui vem então a minha primeira refeição Que é também conhecida por pequeno almoço Vou deixar as macros bem aqui do lado direito O que é que temos aqui? Temos aqui 50 gramas de aveia, 35 gramas de whey, 10 gramas de sementes de linhaça E 20 gramas de manteiga de amendoim Essas são as calorias e as macros E como é óbvio, aquele cafezinho gostoso Esta será então a minha primeira refeição São agora 8 da manhã O que será o meu pré-treino porque eu treino de manhã Por isso, vamos atacar Segundo a refeição, digamos que eu disse que não ia mostrar suplementos Isto é uma refeição de suplementos, mas é comida Não é uma bomba, como toda a gente pensa Ah, suplemento é bom Bom, bom, primo, tens aí um isqueiro? Tenho isqueiro? A sério? Ah, então daí Ah, não Isqueiro? Ah, isqueiro? Não, daí isqueiro, pois não? Pronto, se eu tivesse aqui um isqueiro Eu ligava e vocês viam que isto não arrebentava Ou seja, não é uma bomba São suplementos, é comida Tudo a refeição, o que é que temos aqui dentro? 40 gramas de proteína 40 gramas de textrina, que são hidratos de carbono rápida de absorção 3 gramas de beta-alanina E 10 gramas de glutamina É o que eu tenho aqui dentro Isto é sabor de chocolate a avelã, da MyProtein, muito bom, recomendo E a macros a aparecer aqui do lado Para entrar a ver aí as macros E é isto, a minha segunda refeição Terceira refeição, sim Ainda só passou para aí uns 30 minutos Desde que eu vi o batido, nem isso Mas vou já mandar esta refeição a baixo Porque eu vou sair E a causa do horário Isto tenho que comer agora Senão depois vou ter as refeições muitíssimas uma das outras Mas o que é que temos aqui? Temos aqui franguinho Batata doce E molho barbecue Ainda posso usar molho barbecue por enquanto Daqui a uns tempos já não vou poder usar Por causa da competição Macros Estão a aparecer aí Como podem ver as macros Não são assim muitas calorias Porque é comida limpa E é isto Agora vemos-nos na quarta refeição Até já Agora aqui no Steak and Shake No Porto Para quem conhece Vou fazer aqui a minha quarta refeição Não, espera Não vou fazer aquela refeição que vocês estão a pensar Vou fazer Frango, arroz e feijão verde Macros A aparecer aqui assim E esta vai ser a minha quarta refeição A quinta refeição vai ser a mesma do que a quarta refeição Temos aqui frango, arroz e feijão verde Macros A aparecer aqui do lado Vou agora comer isto Vamos aqui aos cartos a andar de cart Vai ser no outro vlog Penúltima refeição de hoje O que é que temos aqui? Não, não é arroz e frango Mas sim Batatinha doce Piscada E legumes Esta vai ser a minha penúltima refeição Macros Aqui na tela E é isso A nossa E bem pessoal, finalizamos aqui então o nosso vídeo Com a última refeição Que é a ceia Para a ceia Temos aqui 350 gramas de claros de ouve E 35 gramas de manteiga de amendoim Tanto a ceia Como outras refeições Às vezes posso substituir Por outros alimentos Por exemplo Na minha ceia posso também beber um batido de caseína E comer uns frutos secos Posso também comer um queijo quark 0% de gordura E também juntar 20 gramas de whey, por exemplo E frutos secos Outras opções Para não ser sempre a mesma coisa E também nas refeições principais Digamos assim As refeições que eu tenho durante o dia Também posso substituir Uma ou duas delas Por papas de aveia Com os mesmos valores Com os mesmos macros E com os mesmos valores calóricos Com isto finalizando aqui o vídeo Pessoal, vou deixar aqui agora ao lado As macros diárias Que eu estou a comer As calorias diárias que eu estou a comer Isto aqui vai mudando Consoante o dia de treino E o dia que não treino Ok? Porque eu no dia que não treino Como muito menos Normal Porque tenho menos gasto de calórico E agora vai começando a mudar Cada vez mais Semana após semana Vai mudando os valores Porquê? Porque o treinador vai vendo O meu shape Vai vendo como é que está a gordura Como é que está o físico E vai alterando Vai diminuindo a comida Aos poucos, aos poucos Até o dia da prova Ok? Eu ainda tenho bastante comida Como vocês viram Faço sete refeições E todas elas têm bastante comida Por isso ainda não estou a passar fome Mas há de chegar o momento Que eu vou começar a passar fome É perfeitamente normal Todos os atletas passam por isso Eu sei que este vídeo foi assim Bastante curto Bastante cru Digamos assim Foi mesmo mostrar a refeição que está feito Próxima refeição Mas era mesmo esse o intuito deste vídeo Era mostrar-vos todas as minhas refeições Todos os dias eu como isto que vocês viram O número de refeições As quantidades Todos os dias como isto Lá está Depois às vezes posso mudar Em vez de comer por exemplo Arroz e frango Posso mudar uma vez Para umas papas de aveia Se me der mais jeito de fazer naquele momento Ok malta? Mas isso é basicamente Aquilo que eu como Ok? E são estes valores Agora peço-vos uma coisa Não quero ver ninguém agora a copiar A fazer os mesmos valores As mesmas quantidades A mesma comida Tudo o que eu vos quero mostrar com este vídeo É aquilo que eu como Não é por eu comer isto E estar a perder peso Que vocês também vão perder Porque todos nós somos diferentes Todos nós temos gastos calóricos diferentes Por isso não quero que ninguém esteja agora a copiar Então foi este vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado alguma gente Também para ter uma ideia do que comer Por exemplo agora à noite antes de ir para a cama Muita gente Ah Bruno Bate aquela fome Eu não sei o que aqui de comer Podem comer umas claras ou com manteiga de amendoim Ou dois ovos inteiros Tanto faz Podem beber um batido Podem comer um iogurte magro Ou um queijo fresco Um queijo magro Com o whey para dar sabor E uns frutos secos e tal Há muitas opções Ok pessoal? Por isso é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o bisapazulo Inscreva-se no canal Se não for inscrito Ative-se um brim-brim Sininho para receber as notificações Liga-me no Facebook No Instagram E no Twitter E vemo-nos no próximo Um abraço E fiquem bem E vemo-nos no próximo